Fala galera, eu sou o Divinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom galera, hoje eu vou fazer um GBG, tem um tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, mas vou ver se eu começo a fazer mais vídeos de GBG aqui para o canal, beleza? Bom, antes de tudo já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos também, o like de vocês é importante para ajudar o canal a crescer também e a inscrição a mesma coisa. Bom, se vocês quiserem fazer um coach comigo, vocês podem falar comigo lá no Facebook ou no Instagram, Facebook é barra EldeOlive e Instagram é EldeOliveGames, tá? Então fala comigo lá que a gente dá uma combinada, beleza? É uma outra coisa, se vocês quiserem ajudar o canal, doando qualquer coisa aqui para o canal, tem aí meu PicPay aqui embaixo, só vocês botarem o celular de vocês, a câmera do celular de vocês aí no PicPay e doar qualquer quantia que vocês quiserem, beleza? Então agora vamos para a GBG, vamos lá, eu estou um pouco enferrujado, aqui a guild ela é meio farm, né? Então nem sempre tem defesas realmente colocadas aí. Bom, eu estou aqui jogando contra a guild Tiozões, né? Voltando a guild defesas contra a guild Tiozões, é um embate legal. Bom, eu vou ver aqui, acho que o time de cima, será que eu posso ir de Luxem? Acho que é melhor não. Bom, eu vou ver aqui um time e aí eu já volto. Bom, voltei agora aqui, eu vou usar aqui o time de cima, né? Eu vou usar a Shine ali para tentar dar um stun em todo mundo, né? Estou usando ali uma gema de água e outra de fogo, certo? Para tentar conter essa Bárbara aí e a Savana e tal. Então vamos lá. E o time de baixo é um time mais simples, no caso. Com o Bulldozer aí, eu vou ter aqui a Eliana. Não é a Eliana, é a Eliana. E vai me dar aí um buff de imunidade, né? Para tentar tirar esse Death Break que esse bichinho aqui vai dar. Bom, vamos lá. Vamos tentar aqui. Se não for... Não foi. Mas eu acho que vai. Vamos ver. Vamos ver. Bom, eu acabei sendo mais rápido. Bom, o cara está ali, está no Challenger também. Bom, vamos ver. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar primeiro. Matar essa Bárbara aqui, tá? Tentar matar logo ela. Tá, beleza. Bom, ok. Vamos stunar. Não stunei. Vou curar. Tá. Tá perigoso. Perdi. É, já foi. É time de Bárbara ali contra... É Bárbara. São dois bichinhos lá, né? Isso é o nome dela. Da outra. Savana. São bem rápidos, né? Também. Dão um bom dano. Eu também não dei um dano legal. Bem aqui. Vamos ver. Vou me dar... Vou botar imunidade logo. Caraca. Eu vou matar logo ele. Caraca. O maluquinho tirou um dano bolado. Aqui. Stuna. Para mim, o mais difícil aqui de matar mesmo, vai ser... Vai ser esse panda. O panda não, desculpa. Vai ser o... Caramba, eu esqueci o nome dele, mano. É o Shu, não. O Uça. Isso, o Uça. Ele vai ser o mais chato de matar, porque ele é de água, né? Vou botar imunidade de novo. O panda morre daqui a pouquinho. Não tenho muito problema com ele, não. Vamos bater aqui. Agora o panda morre. Beleza. O que dá para deixar no alto aqui? Mais ou menos, né? Deixar uns turnos aqui no alto só para... É... Eu consegui aí fazer o Bulldozer ter de novo a skill. Mas... Vai ser um pouco difícil de matar esse cara. Ah, já usou? Ah, não. Vamos lá, não. Queira de água, né? E para eu conseguir dar o crítico nele... É mais difícil. Ainda bem que eu pausei. Senão o Bulldozer iria jogar. E usar a última skill dele. Bom, vou... Pufar a defesa. Tirei a imunidade ali. Botar a imunidade. Vou botar a imunidade. Crita, por favor. Crita os dois. Crita um. Bom, não. Crita o segundo ataque. Não Crita, cara. Bom. Matou. Beleza. Até que não demorou tanto. Bem, o primeiro time eu realmente escolhi mal. Acho que eu poderia ter dado uma luxada lá, talvez. Não sei. Bom. Bota nos comentários aí como é que vocês matariam aquele time lá. Vem aqui. Tranquilo. Bom, o time de cima, eu não posso critar, certo? Então, eu não posso utilizar um time que dê crito. Eu posso usar a Bomber. Então, né? Então, ali em cima, eu vou usar... Cadê? Bom, eu vou pausar aqui e depois eu volto aí de novo. Tá bom? Já volto. Bom, voltei, gente. Aqui em cima, como eu falei, eu vou usar um Bomber, né? E alguém pra não critar nessa Mirro. E aqui embaixo, eu vou utilizar aqui o Vela, tá? Como alguém pra tancar aí esse Panda, beleza? E o Belial, pra poder matar o Panda e o Telco. E logo depois, quando eu conseguir matar esses dois, eu parto pra cima da Louise. Tá? Vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar. Vamos lá. Então, vamos. Vamos ver se funciona. Bom, vou contar aqui, né? Deixa o like de vocês aí, né? Likezinho é importante. Vamos aqui. Vamos bufar o ataque. Eu tive que tirar a barra ali. Não sei se a minha seara ia atacar antes ou não. Então, eu preferi tirar a barra dela. Tá? Não tirou tanto dano, né? Mas enfim... Vamos lá. Vai segurando. Aqui, meio que já tá meio safe, certo? Aqui. Ui, não matou. Tá. Pelo menos ela se purificou, ao invés de tirar a bomba do Camon. Deixa eu tirar essa quebra de ataque. E já foi, tá? Só... Nossa. Caraca, mano. A bichinha não morre não, tá ligado? Agora foi. Deixa eu dar uma alta aí e foi. Caraca, foi difícil. Bom, aqui... Eu não vou dar imunidade. Eu não vou fazer nada. Eu só vou bater aqui no TEL. Acho que eu vou bater diretamente no TEL. É. Porque o TEL eu nunca sei. Eu vou botar imunidade. Beleza. Ainda bem que não morreu. Eu vou curar aqui ele. O Beleza meio que tanto faz. Ele morreu ou não, tá? Conseguiu tirar? Tá. Não tirei. Eu esqueço, tá ligado? Que se... Que eles lá, todo mundo lá tem Violent. Então o proc deles, mano... É... Tenso. É algo tenso. Vamos tentar criptar? Tá. Não tirei. Deixa eu curar aqui o Belial pra... Matar esse TEL. Beleza. Com o TEL morto, fica um pouco mais... Mais tranquilo, entendeu? Agora a gente tenta cuidar. Não vou usar a... A skill pra... Que ignore a defesa. Justamente... Porque ele tava com... Ele tava ali de escudo, né? Vamos usar aqui, só pra... Só pra usar mesmo. Agora a gente conta alguns turnos. Mano, essa bichinha aqui... A proca é demais, velho. Eu só tenho que tirar... Deixa eu... Botar a imunidade. Ai, ai. Deixa eu curar ele. Só pra não... Ah, morreu de novo. Já era. Caraca, velho. Que isso? Tira aí alguma coisa. Botar a imunidade aqui. Curar. Ficou assim. A minha Lulu até agora não procura, né? Será que eu tirei alguma Violent dela? Não sei. Inclusive... O meu... O meu... Como é o nome dele? Novela... Tá procurando bem. Aqui eu vou tentar tirar... Tira, tira. Tirou, beleza. Deixa eu botar aqui imunidade. De puxar a barra. Eu não queria que... Ela batesse no meu... No meu belial agora não. Ui. Quanto que pode tirar? 40k, velho. Tirou bem, hein? Foi um bom... Um bom dano. Agora aqui eu vou deixar no alto. Aqui a gente deixa no alto e uma hora... Uma hora ela morre. Não sei se vocês ouviram aí... Minha ação de uma gata. Caraca, mano. O meu vela tem que estar procurando bem, né? Em compensação a Lulu... Não procura nada. Não procura isso. Ok. Eu tirei do alto porque... Estava usando o skill errado. Não era para ficar curando o meu belial. O belial não pode ficar... Não pode ser curado assim, não. Krita, vai. Krita. Eu dei o glancing. O glancing hit é tenso. Ok. Morreu. Shin Dayu. Ok. Esse aqui eu falei um tempo de fonte de um time legal. Ok. Vamos ver agora... Mais alguém aqui para bater. Não. Tá. Esse aqui dá para ir... O de baixo dá para luxar. Certo? Eu vou luxar assim. E esperar que esse T1 não seja tão mais rápido assim. Eu acho que não vai ser muito rápido não. Em cima... Eu vou ver aqui o time e... Já volto. Bom. Voltei. Na verdade nem precisei pensar muito no time ali de cima. Vou usar o Bulldozer mesmo. Que eu acho que é bem tranquilo de usar ele. Vamos lá. Vamos ver. Aí chegando no primeiro turno... O Panda proca... Pra caramba. E mata... A minha... A minha Ema. Não duvido nada não. Falar nisso eu vou botar ela aqui um... Botar a imunidade aqui e o... A invencibilidade nela logo. Bom. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar primeiro... Esse... Belenus, né? Eu esqueci o nome dele. Tiranus. Algo assim. Vou bater nele. Matar ele. Ok. Agora... Tirar a imunidade aqui. Abaixo aqui. Vou dar turno pro meu... Pra ele, né? De novo. Pro Bulldozer. E vou dar os 3 hits aqui nele. Vamos ver se mata. Beleza. Morreu. Ó. Trocou duas vezes. E já botou o Death Break. Tá ligado? Eu vou limpar ela aqui. Não quero que ela morra não. Ainda tem um Pandora ali pra matar. Ok. Vamos botar a imunidade e a invencibilidade. Deixa eu tirar esse... Ah, não tirou. É que mais de dois buffs a gente ganha a barra de ataque, entendeu? Por isso que eu fiz isso. Aqui eu não preciso fazer isso não. 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 Pô, tirou logo a barra de... O buff de defesa. Mas tudo bem. Ele vai... Dá pra matar ele. Eu vou usar a skill. Mas é... Eu sei que foi o overkill. Mas... É melhor fazer isso do que... Dar ruim depois. Estuna. Não estunou. Deixa eu tirar esses... Esses books. Bota a invencibilidade, né? É bom. Vamos lá. Isso aqui já tá vencido. Não tem muito como esse... Esse Pandor aí matar todos os três, não. E... Pronto. Morreu. Vamos ver o segundo aqui. Ok. Fui mais rápido. Aqui dá pra luxar de boa. Pronto. Simples. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Tá? A gente chegou aí contra os tiozones. Tá bom? Se conhece alguém aí dessa guild, manda o link pra ele. Pra ele ver aí como é que foi a GVG. Tá bom? Então é isso aí. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se quiser um post, fala comigo lá no Facebook ou no Instagram. Beleza? Então valeu. Até a próxima. Que é mais... e aí, ó... E aí, ó...